muito boa noite boa noite gente hoje mais um Rafael Duarte convida Oi Isa, muito bem vinda hoje a minha convidada é uma cantora genial maravilhosa, uma diva que todo mundo conhece que é a Karin Rios vamos aguardar ela chegar aqui pra gente já atacar, vamos mandar pra ela já a live sempre faço isso que fica mais fácil e já ataca esse bate-papo com ela aí quem tá aí aguardando? só esperar ela ae Isabel todos nós né tem ninguém que não seja fã poxa, né maravilhosa ó, a Karin já tá na área Karin, tô te chamando aí achei que tá na live hello oi tudo bem? tudo bom, e você? tudo bem, muito bem-vinda viu, muito obrigado por ter aceito o convite obrigada, obrigada a você ó, antes da gente começar vou fazer uma introdução aqui tá bom? claro vamos lá ó, Karin é cantora compositora e atriz em 2002 venceu o programa Popstars e entrou para o grupo Rouge foram cinco discos lançados um CD de remix um EP e três DVDs totalizando mais de seis milhões de cópias vendidas tornando-se um dos ícones da música brasileira como atriz fez as séries Pena Cova e Sexo e as Negas na Rede Globo Carinha de Anjo no SBT no teatro fez Mudança de Hábito Alô Dolly Hairspray Xanadu Emoções Baratas entre outros em 2017 aconteceu o tão aguardado retorno do Rouge para comemoração de 15 anos do grupo que seriam dois shows viraram quatro e viraram muitas novas novos clipes uma turnê um EP e um disso em 2020 deu início finalmente a sua carreira solo com três singles e dois clipes lançados fogo para você ficar em nossa lei Karen Rios Esqueceu de Dona Summer Pois é que é o atual, né? Esqueceu de Dona Summer Mas ok Mas ok Falaremos sobre ele em breve Prazer é no estar aqui Falando com o seu público Obrigada Ó, eu vou começar com uma pergunta pra você que é clichê a pergunta mas eu acho muito legal Você dizer um divisor de águas na sua carreira sem ser o Rouge digo assim na sua carreira solo um divisor de águas que você falou caramba, o negócio tá indo é que você tem uma carreira muito legal tipo, muito diversificada um divisor de águas que você falou nossa, o negócio tá fluindo Cara Não consegue? Um, não consigo Um divisor Pode ser mais de um Pode ser mais de um Pode ser uma pessoa Um divisor de águas na minha carreira foi o Miguel Falabella sem dúvida Que apostou na minha carreira de atriz que me incentivou Vinha em mim algo que eu mesma não tinha visto e aí eu apostei nisso me descobri e amo ser atriz Deu muito certo, né? Literalmente Super, graças a Deus vários trabalhos rolaram eu fiquei muito brincavam antes eu ouvia sempre falar que quando o bichinho do teatro ou o bichinho da atuação te morde não tem jeito e ele não só me mordeu ele me abocanhou porque eu tenho sentido tanta falta de atuar recentemente eu tava em cartaz com Dona Summer e foi uma oportunidade incrível de interpretar uma lenda viva desse cenário mundial da música sabe? ter descoberto várias coisas que eu não sabia a respeito da vida dela o quanto que ela era uma mulher à frente do tempo dela que fazia músicas incríveis que são tocadas até hoje muita gente não sabia que era a música dela eu fiquei impressionada com isso e eu amo atuar nossa meu Deus mas você tá fazendo muito bem cada vez mais eu já vi várias coisas suas eu vi o Sexo e as Negras inclusive podiam reprisar né? que é sensacional é acho que vai maturando as coisas sabe? porque assim como cantar atuar eu aprendi fazendo e tô aprendendo fazendo assim como cantar também acho que acho muito legal esse lance da gente estar sempre se testando se provocando está sempre no gerúndio digamos assim é eu aprendo fazendo é e eu quero oportunidades sabe? principalmente criar nessa fase principalmente que a gente está né? criar oportunidades de interpretar outros papéis eu acho essa arte incrível hoje ver os grandes atores com o olhar de atriz que tem uma experiência e num outro lugar pra mim é incrível eu vejo um filme eu já consigo analisar câmeras e luz e direção coisa que eu não tinha esse olhar sabe? o trabalho de um grande ator meu Deus ter o privilégio de trabalhar com grandes atores né? eu comecei sem ter sem ter praticado nem nada assim estudado nada mas eu tive grandes professores no palco e como eu sou uma pessoa muito observadora eu acho que isso foi muito bom pra mim eu trabalhei com Marília Pera eu trabalhei com Miguel Farabella não preciso nem falar Arlete Salles vários atores vários você tem uma preferência entre TV e teatro ou não? não faz isso você gosta dos dois igualmente? não faz isso comigo eu tenho paixão por todos sério mas eu tô num momento Rafael muito obcecada pela minha carreira como cantora eu tô sentindo acho que é essa palavra é o próximo tópico inclusive eu tô muito obcecada poxa finalmente finalmente você literalmente decidiu fazer uma carreira solo pra você e onde veio isso finalmente? o que aconteceu que você falou não agora vou fazer acho que tudo acontece no momento certo cara tudo acontece no momento certo talvez antes eu não estava me sentindo preparada acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é porque eu sou uma artista uma cantora muito eclética e era muito difícil eu me encontrar no meio de todas as influências que eu tinha e de tudo que eu posso fazer vocalmente sim assumir isso também pra mim foi uma dificuldade saber que eu consigo cantar um samba que eu canto funk que eu canto música que eu canto R&B que eu canto no teatro musical que eu venho do cenário pop eu achava que eu tinha que escolher escolher não eu tenho que ser alguma coisa não eu assumi que eu sou tudo e quero ser tudo acho que trabalhar com teatro e posso ser tudo trabalhar com teatro me deu isso assim foi foi um clique foi um incômodo eu estou hoje com 41 anos eu estou não parece você sabe que não parece você tem a dimensão que não parece eu sei eu sei mas está lá da identidade está no coração está no quadril está na barriga ela vem me lembrar eu estou com 33 eu estou com 33 também mas tudo certo vem me lembrar a todo momento mas eu acho que começou a rolar um incômodo sabe eu falei meu Deus eu canto desde que eu me entendo por gente como que eu não criei nada meu até agora e como eu nada está perdido só acaba quando acaba mesmo quando a gente morre passa dessa para melhor é que não tem jeito mas eu me senti com muita uma gana uma fé um desejo muito grande eu acho que finalmente eu encontrei a máxima o ponto o significado de ser artista assim sabe eu estou no momento que eu só quero compartilhar a minha arte com as pessoas é é é é o que está fazendo ai vou ficar emocionada é sério é sério é sério até deu uma mãosada é sério é o que está cuidado porque eu fico emocionado junto é meu é muito doido isso porque veio agora isso sabe esse desejo de compartilhar a minha voz é o que eu quero falar o som que eu quero fazer e é muito lindo é muito desesperador esse momento que eu estou vivendo porque infelizmente e principalmente nessa fase eu não consigo viver desta fatia da minha carreira né que a música requer muito investimento e é um uma reconstrução de carreira né não é não estou começando do zero mas também tem uma batalha aí pela frente porque o cenário do pop mudou muito as coisas estão frenéticas surgem a todo momento e aí você quer decidir se acompanha isso se faz as coisas no seu tempo eu estou tentando arranjar o meio termo até por causa do dingue né da bufufa que não está sobrando pelo contrário está faltando a gente tem que fazer tudo é dinheiro né tudo é dinheiro nem tanto tá nem tanto eu estou me redescobrindo nesse aspecto me redescobrindo mais ainda porque nesse processo de fazer o meu som cara eu tive noção do trabalho que dá de fato levantar uma carreira levantar um produto levantar uma arte uma obra é eu tive ajuda de várias pessoas de algumas pessoas mas assim tinha o meu dedo em tudo isso foi muito importante eu que fui lá na Abramos que é a minha associação eu que fui lá na Abramos registrar a minha música sabe porque tinha que subir o ICRC 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 ah eu estou nessa eu sou da Abramos também e tinha que subir ICRC exatamente tinha que subir isso daí pra poder colocar a música pra mandar pra OneRPM pra subir pra plataforma e não tinha ninguém pra fazer isso pra mim vai eu rodando ia na biblioteca nacional não é isso que dá essa sigla querida vamos lá na Abramos eu falei pelo amor eu falei pelo amor de Deus me dá esse tal de ICRC e aí é ele mesmo e aí deu tudo certo eu fiz um videoclipe com lindo poxa vida meu Deus do céu sensacional desculpa de portal mas fogo tá uma coisa fogo tá lindo os dois estão mas fogo e é isso que eu quero fazer sabe nossa meu Deus ser artista também você deve estar entendendo tudo que eu tô falando profundamente e nossa lei vai ter clipe cara ou ainda não se sabe é insuportável ficar dentro de quatro paredes nesse período aonde eu eu tava vindo de um processo onde eu comecei a trabalhar na primeira semana de janeiro fazendo as duas coisas ao mesmo tempo porque eu lancei fogo e comecei a ensaiar Dona Summer Dona Summer eu ia começar a ter uma vida normal folga na segunda semana de março que foi quando tudo parou e eu tava fervilhando de coisas fervilhando de ideias tanto que pra você ficar meu amor eu peguei minha câmera e ele fica assim toma maluca dentro de casa filmando mandei pro editor eu falei é isso pra você ficar a mente criativa é insana eu tô isso que eu tô falando que eu tô obcecada eu falo mano eu não quero fazer outro clipe dentro de casa mas quer saber eu vou transformar minha casa num cenário aí eu fico no mercado livre vendo coisas com ideias eu falo gente compra minhas ideias meus amigos que estão comigo o Lennon o Lennon e o Edu compra minha ideia me dá uma confiança fala Karen é possível porque eu tô nessa pra mim mas é possível total gente gente é só você olhar o seu resultado pra você ficar também ficou incrível ficou extremamente sensual de bom gosto ficou muito bonito verdade verdade eu tô deixando seu saco não ficou bonito mesmo obrigada e foi tão e foi tão simples e despretensioso assim porque eu só queria entregar o pacote porque hoje na música pop a gente tem que entregar o pacote mas enfim eu tô resolvendo algumas coisas pra nossa lei eu pretendo fazer um lyric video aliás eu fiz um post hoje no meu no meu Instagram convidando as pessoas pra mandarem vídeos de até 30 segundos pra gente fazer um quadro de momentos de o que é ser livre pra cada um o que é liberdade sabe momentos vou montar assim fazer um lyric um lyric videoclipe entendeu boa 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 não perde não não perde a oportunidade de fazer não aproveita já tá já tá e é meu um lyric videoclipe é assim e aí eu não sei de repente eu faço uma outra coisa aqui dentro de casa só Deus sabe e vai ter mais docs igual você fez do do nossa lei ou vai pensar em alguma outra coisa não sei não sei não sei acho que acabou é eu quis muito compartilhar eu tô falando né tô sendo repetitivo eu quis muito compartilhar esse momento porque Nossa Lei foi minha primeira música cara cara foi uma emoção tão grande Rafael foi uma emoção tão grande que eu falei gente é a minha música mas aí eu fui fazendo a maluca eu fui mudando toda a estratégia na verdade a primeira música de trabalho ia ser Nossa Lei aí deu dezembro eu fiz a louca eu montei esse videoclipe em 20 dias as pessoas estavam no Natal e no Ano Novo viajando com as suas famílias eu estava dentro de casa apertadona a vida delas venha fazer meu videoclipe agora eu deixei todo mundo doido eu deixei todo mundo doido mas é isso eu tô numa obsessão pelo meu trabalho e quero fazer mais você é ótimo continue assim porque tá saindo um negócio incrível você é um negócio incrível de verdade obrigada porque eu achei você conseguiu unir uma coisa moderna atual com uma coisa anos 90 posso saber errado mas pra mim tem o que de anos 90 tem o que do mercado atual mas você conseguiu fazer uma mistureba disso que ficou uma mistura boa uma mistura essa é a questão ficou muito bom uma mistura de algumas referências que eu tive na época que eu entendi que eu queria cantar e com o cenário atual com arranjos atuais também com esses meninos os idosos não tinha como foi fiquei feliz demais nesse encontro ficou ótimo de verdade vai ter turnê depois que você passar nem me fale eu quero só sobreviver a isso tudo porque não está fácil eu vou eu vou eu vou tendo surtos aqui dentro de casa de bons e maus humores e choro e daqui a pouco eu ponho uma música porque eu gosto de trabalhar né cara o trabalho estava pensando muito nisso o trabalho medifica o trabalho o trabalho é a minha vida eu só faço isso eu só sei fazer isso e é muito difícil você estar sozinha tentando se redescobrir se reinventar e se encaixar nesse novo formato que foi apresentado mas acredito que isso tudo está vindo está vindo para nos ensinar muito eu ouvi algumas coisas desculpa soltei um arroto aqui está tudo certo aqui é liberado saiu ainda sei se saiu aqui é que eu estou tomando uma tônica uma desgraça não desgraça não abençoada tônica e aí é o que eu estava falando se perdeu que o trabalho você precisa é o que te faz feliz ah sim você está falando do trabalho é eu também fico pensando aqui com os meus botões e vendo coisas é claro é eu eu quero acreditar que isso tudo está acontecendo para a gente melhorar como ser humano é é muito louco como é que essa coisa pequenininha invisível invisível não que dá para ver pelo microscópio lá a coisa toda né colocou a gente num lugar cara para para pensar nisso sim a gente que ficava se achando o centro do mundo está tudo ligado gente está tudo ligado não me canso de falar isso e na verdade não foi só por causa disso que eu passei a pensar era um movimento que eu já estava fazendo na minha mente e acreditando nisso tudo que a gente faz tem uma responsabilidade acarreta alguma 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 coisa qual é a palavra gente na vida dos outros também sabe é um tira e põe de máscaras você tem noção a gente colocando máscaras mas as outras máscaras caindo porque está havendo uma peneirada só está ficando o que é de verdade sim a gente está tendo que olhar para si olhar para quem é de verdade olhar para o outro é uma loucura tem empatia é uma loucura sim algum aprendizado tem que sair disso porque não é possível porque está muito gigantesco para não ter um aprendizado disso aqui minha camiseta estou sem óculos Karen preto importa em homenagem ao Joãozinho que se foi hoje mais uma vítima desta sociedade da sociedade em si não de um sistema né cara ah sweetie está olhando já de um sistema cara onde que a gente vai parar com isso pelo amor de Deus sim e estrutural infelizmente é infelizmente não sweetie enfim e sobre a turnê só mais uma pergunta aí você falou de turnê vai rolar coreografia vai rolar bailarino também em algum momento você pensa nisso ou não meu amor tem que ter bailarino porque eu não tenho mais idade para ficar meu negócio é só close claro que tem mandou mó bem no retorno do hoje o que que é isso meu negócio é close é caramba mas posso falar sempre foi eu nunca dancei bem ainda bem que na apresentação você falou compositora atriz cantora faltou a dançarina porque realmente eu tenho muita cara de pau para não manda bem pra caramba que isso deixa eu ver o que mais que eu separei dos dois clipes tem algum que você tem um carinho especial ou ainda não tem gente que eu sei que vocês não gostam dessa pergunta mas é curiosidade minha tem alguma coisa ou você consegue destacar alguma coisa em cada um deles que não sei não cara eu acho que eu acho que assim os dois tem a minha cara ponto se alguém não tinha me visto ainda em algum aspecto a cara em rios aquilo ali sou eu é o que eu quero fazer é o que eu quero apresentar para o meu público agora é muito injusto diante de um clipe que eu fiz em casa com a minha câmera e uma produção incrível eu tinha uma fogueira humana com 30 bailarinos uma equipe sabe pelo amor de Deus mas eles são diferentes para o meu primeiro clipe nossa senhora sem brincadeira de verdade mesmo eles são completamente diferentes mas tão bons quanto óbvio que fogo tem mais produção por uma coisa não óbvia mas meu ficou lindo também tenho a certeza disso ah eu tenho carinho pelos dois porque tem meu dedo tem minha energia tem tudo meu lá principalmente edição eu tô ficando doida eu tô achando ó eu acho que quando terminar essa quarentena eu vou terminar editora iluminadora fotógrafa yourself myself olha que eu não tenho ninguém para me fotografar eu fico testando os anos fico estudando tudo na internet que eu quero saber eu quero me virar sabe não tem escolha você tem que se virar e acabou no caso eu precisava tocar algum instrumento algum instrumento isso realmente mas você tem você tem algum em casa não eu tinha um violão que eu deixei num outro lugar deixei com uma amiga mas até comecei uma aula uns anos atrás mas não e olha que eu tenho um tenho tino sabe eu tiro o som das coisas mas é uma preguiça o que é chato no violão na verdade qualquer instrumento é a parte teórica a parte prática é gostosa agora a parte teórica é um terror eu sou da prática sempre fui da prática eu gosto do vamos lá é isso sei enfim mudança de hábito mudança de hábito eu tive o prazer de assistir literalmente maravilhoso fale sobre isso conte para a gente um pouco sobre mudança de hábito faz tempo mas é tempo eu vi mudança de hábito acho que duas vezes muito bom foi um divisor de águas de águas na minha carreira de teatro musical sem sombra de dúvidas eu eu não tento eu tento não colocar limite nos meus sonhos né mas eu nunca pensei que eu pudesse chegar naquele lugar assim na verdade eu tinha esse filme mudança de hábito principalmente o dois como referência porque ele foi um divisor de águas no início da minha carreira eu assisti aquele filme de cabo a rabo eu sabia todas as falas aquilo foi muito motivador para mim e sei lá parecia que eu recebi um sinal porque toda vez que passava na sessão da tarde eu ficava um pouco arrepiada assim me dava um negócio uma emoção que vinha do nada sabe e quando eu fiquei sabendo que vinha para o Brasil eu falei meu isso é é meu é meu é meu e aí é isso sabe essa energia não sei eu fiz isso no Harry eu lembro que eu fiz isso no mudança de hábito eu peguei a foto e coloquei assim tipo sou eu é meu sabe funcionou e você ainda se encontrou com a Upi ainda teve isso meu Deus do céu aquela mulher maravilhosa para mundo que eu estou descendo não acho que foi lá que a ficha caiu da importância desse musical é o quanto ele enaltece a mulher negra e coloca ela no lugar que é devido porque infelizmente é aqui no Brasil a gente não é não é carente de referência pelo contrário a gente tem muitas referências mas eu acho que culturalmente a gente não despertou para isso para enaltecer a mulher como deve ser a mulher negra no lugar que a gente também não está muito acostumado a ver aqui né mas foi muito bom ter provocado o olhar das pessoas nesse aspecto ter uma protagonista negra mas negra para caralho porque eu sou bem tinta com muito orgulho e é o que eu estava falando isso para para Jennifer também sabe agora no Dona Sam o privilégio que a gente tem é muito grande porque ainda existe isso uma cartela de aceitação de pretos mais clarinhos mais mestiz mas eu não cara eu tenho orgulho de dizer que tudo que eu fiz foi porque eu sou exatamente como sou preta pra caramba talentosa bonita sabe é corro atrás do que eu quero então e essa ficha caiu pra mim lá eu lembro que a Upe falou disso assim como surgiu esse filme pra ela também porque não era ela que era pra fazer esse filme era uma outra atriz que desistiu e ela fez abre aspas e fecha aspas o nome da Upe é Karen tá querido olha isso eu não sabia olha isso cara você aconteceu acabou entendeu isso de conversa o nome de verdade da Upe é Karen ela me falou poxa vida eu não sabia disso caramba e e aí foi aí que a ficha caiu assim então era incrível chegar naquele teatro porque o teatro musical é um outro público uma outra galera né é ver a minha cara estampada de fora a fora no teatro nos potes de pipoca enfeitando as cadeiras sabe a mesma coisa na irmã Fabiana na novela que eu fiz no SBT ver as crianças querendo uma boneca negra uma boneca preta que era a boneca da irmã Fabiana é a personagem legal é divertida ah cara orgulho pra caramba eu eu sou eu sou sortuda nesse aspecto porque podia ser diferente sortuda e corro atrás também muito ô louco mas é é impressionante porque assim isso me coloca num lugar que não é muito também ao mesmo tempo não deixa de ser muito diferente das pessoas negras anônimas entendeu porque chega em algum momento eu já percebi que a cor pra algumas pessoas pouco importa já sofri racismo pesadíssimo sim de morar em hotel um ano e ser parada duas vezes por segurança perguntando se se eu morava lá e aí eu entendi que era um outro aspecto sabe não só pelo fato de eu ser negra de ser negra e mulher naquele sentido naquela naquela situação sabe já fui parada em porta de balada de gente falar de gente falar que tava cheio e na verdade não tava e aí o segurança virou pra mim pra minha amiga na época falou assim eu conheço vocês não sei o que vou tentar arrumar um esquema lá a gente entrou era uma balada restaurante tava vazio no Rio de Janeiro eu fui obrigada a gravar um comercial de uma boneca que era praticamente branca na época do Rouge e acho que foi quando isso começou a mexer pra mim assim porque minha boneca veio mais claro do que eu e eu fiquei assim meu Deus essa não sou eu enquanto as outras meninas ficavam brigando ai porque é meu cabelo ai porque essa roupa eu não me sentia eu não vi identificação eu não vi identificação com aquilo que eu até sem noção naquela época porque eu acho que essa consciência negra eu adquiri ao longo dos anos e ainda vou adquirir muito é naquele momento rolou aquele incômodo porque eu falei assim puxa vida caramba quando eu tinha Paquita né Xuxa eu nunca tava dentro não conseguia entrar porque meu cabelo era diferente a minha pele era diferente e acho que com o Rouge tem essa oportunidade e as pessoas querem me gongar ai eu falei eu não vou gravar o comercial não sei o que ai o pessoal falou não grava grava porque esse daqui é só um boneco e a gente precisa levantar o comercial pra poder jogar logo mas as bonecas ainda não saíram pra fabricação e você vai aprovar essa boneca eu falei tá bom gravei o comercial né a equipe toda parada esperando eu que é uma pressão muito grande cara é uma pressão muito grande a equipe toda esperando daqui a pouco meu amor ver uma boneca da cor desse controle remoto aqui mas as meninas riam eu fiquei assustada eu falei meu Deus eu também não sou dessa cor o que que acontece o que que as pessoas me entendem não é muito é muito doido cara eu acho que a gente melhor acho que algumas coisas melhoraram de uns anos pra cá porque isso faz 20 anos 20 anos quanto tempo tem do Ruz 2012 2 que 15 garoto 16 é isso aí mesmo então um pouquinho mais isso naquela época então muita coisa mudou graças a Deus essa galera que é da minha idade que cresceu sem referência estão dando outro tipo de referência pros seus filhos eu estou dando pros meus sobrinhos sabe de que o cabelo deles é bonito que a pele deles é bonita de que eles são bonitos infelizmente o pessoal da minha da minha geração assim não cresceu é é é instigado a isso sabe eu fui me descobrindo ao contrário né é ao contrário eu fui me descobrindo sozinha tô falando pra caramba mas a geração de hoje acontece muito poxa que bom ainda bem que você tá falando bastante estamos aqui é um bate-papo vai ser um bate-papo na sala de casa mesmo outra coisa eu queria te perguntar você fez duas freiras e completamente diferente uma da outra no dança de hábito e no carinha de anjo elas não se conversam é completamente diferente o carinha de anjo também foi tipo foi uma coisa bem legal na sua carreira porque veio em outro momento uma outra feira que caiu no gosto da criançada como você disse né eu acho que elas se conversam na loucura né elas são dois são loucuras diferentes são loucuras completamente diferentes a Fabiana era uma criança aprontava tudo ela era muito de valores até porque vinha do do convento real a Delores Van Cartier era uma malandra que foi pra lá pra se esconder porque testemunhou um assassinato ela aprendeu com aquelas pessoas com as freiras um outro lado assim mas a irmã Fabiana foi um presentaço assim que veio veio do nada cara eu tava relaxada no Rio de Janeiro que eu tava pegando um trabalho atrás do outro falei meu vou dar um tempo vou ficar sem trabalhar eu quero estudar me organizei pra isso daqui a pouco Karen você topa e aí a Isana ela não para sim tinha três meses tinha três meses que eu tinha comprado um apartamento no Rio de Janeiro eu morei três meses e vim embora pra São Paulo realmente você não para não eu vim embora pra São Paulo e aí eu fiquei aqui direto fazendo quase dois anos no SBT uma casa incrível também com colegas incríveis e assim é com a irmã Fabiana eu acho que só veio é é retificar o quão grande é o meu público que se pegar assim desde a época do Rouge que pegar pequenininha aí essa galera cresceu aí veio o pessoal de teatro musical televisão ok aí veio carinha de anjo que pega as crianças os pais os avós cara é muito nossa meu Deus nem sei e o legal que você cantava também você gravou o lindo balão azul você gravou com o padre Fábio de Mello tinha a questão cantora também sim ela era regente do coral doida com a Dulce Maria que emoção que foi foi quase dois anos podia reprisar eu recebo mensagens a todo momento de fãs de carinha de anjo aí eu lembro que hoje eu entendo tem pouco tempo que eu fiz meu canal aliás quem tiver aí me segue lá no meu canal tá no youtube youtube.com barra cari rios cari rios oficial oficial e as crianças muito ligadas no youtube quando eu encontrava com elas aí elas ai irmã Fabiana você não tem canal você não tem canal aí eu não não tem canal tem instagram tem o facebook não tava acompanhando não tava acompanhando aí hoje eu sei hoje eu tô fazendo isso aqui com um canalzinho lá querendo fazer uma live lá mas tipo assim tá crescendo aos poucos meu sabe o que que deu uma surtada você tá no tiktok? tô tô já fiz algumas coisinhas eu ia falar disso também que você fez um vídeo que só Jesus muito bom ensinando inglês meu Deus não na verdade assim eu tudo lá no tiktok é uma loucura é muito reproduzível sim e aí eu vi alguém fazendo eu fiz mas só que eu fiz do meu jeito entendeu? uma lousa interpretando as coisas cara deu tão certo teve um vídeo lá nesse viralizou quatro milhões de visualizações e do dia pra noite eu tinha sério eu tinha 43 seguidores agora já deve estar com 175 mil mas o vídeo ficou impagável meu muito bom e aí eu me empolguei e aí teve um domingo que eu peguei e comecei a só fazer traduções bizarras de várias músicas é isso? então vamos embora mas não tem uma regra né nessa rede tá todo mundo eu pelo menos tô me descobrindo nela ainda mas tem coisa engraçadíssima lá eu tô ainda engatinhando porque não peguei o tranco ainda pra fazer o tiktok vicia não peguei o do tranco nossa é então eu dei uma parada por isso vicia não faço mais nada você tava falando da criançada uma coisa que não sei se você tem essa noção mas você tem noção que você fez história você marcou a vida de muita gente você e as meninas do Rouge e o mais legal disso é ver quando vocês fizeram esse retorno é que ter crianças cantando as músicas você chegou a ter acesso a isso mas e as gerações a geração de hoje cantando as músicas do Rouge e terão netos você tem noção do marco que você fala na vida das pessoas e terão tem crianças que foram influenciadas por esses adultos hoje e terão netos e terão bisnetos o Rouge é algo assim fenomenal é ultrapassou as barreiras da lógica do reality show no Brasil sim não, mas é verdade mesmo é verdade não tem uma pessoa que não saiba quem é o Rouge isso é fato é fizeram história claro que sim poxa vida vocês marcaram marcaram a geração não, eu sei mas sabe o que eu ia falar aqui que foi um negócio que eu falei lá no programa da Luciana de Meres uma vez tipo assim eu descobri que tem uma grande parcela que não conhece o Rouge que são os héteros héteros mesmo tipo, já ouvi falar com essa música com essa ragapanga mentira conhece sim isso é mentira você não acredita é o cara que pouco é o cara que conhece é história é sério é sério escondido dançava ragatanga assim me poupe aí depois que eu ficava sabendo eu ficava curiosa assim eu ficava até humm legal que planeta que eu estava né querido conversa pura isso aí tem que perguntar isso ou não vão me matar vai ter live do Rouge eu não sei meu amor eu gostaria eu também tipo assim eu mesmo tenho respondido para as pessoas gente pra fazer uma live como tem que ser feito agrega uma série de coisas tem que ter patrocínio tem que ter cinco pessoas consentindo pensando ao mesmo tempo e as pessoas não conseguem entender mas se eu não fizer essa pergunta vão me matar por enquanto tem cinco pessoas consentindo o que temos é pelo menos isso o que temos é isso assim mas realmente requer muito trabalho pra viabilizar esta live com cinco pessoas cada uma no seu planeta entendeu seria a live de todos os tempos assim sem sombra de dúvidas hoje eu estou muito focada na minha carreira isso é fato está todo mundo vendo e eu topei e as meninas também estão nos projetos dela mas eu topei principalmente assim porque eu vi que era uma oportunidade e eu acho que quando esse negócio de live no início desse negócio do coronavírus surgiu falei meu o negócio do Rouge ia a gente ia conseguir ajudar muita gente assim porque cara tem muita gente passando necessidade nessa fase assim eu nossa meu Deus do céu vocês iam parar o Brasil essa live eu de verdade não tenho nem noção assim eu fico acompanhando em rede social em televisão mas eu venho de uma realidade muito simples que eu sei o que é viver de um salário mínimo sabe muitos da minha família vivem de um salário mínimo e ficar sem trabalhar sem ter previsão de voltar é a falência sabe então eu pensei muito nisso assim e pensei também eu tava até falando com meus colegas dessa de ajudar também essa galera é que que trabalhou com a gente que eu tô vendo que eu converso eu tenho um grupo de whatsapp que chama girls 4.2 4.20 não sei porque colocaram do figurilista da fotógrafa coisa e tal assim tá todo mundo no mesmo barco cara tá todo mundo no mesmo barco então cara de repente dá até pra rolar um respingo aí pra poder dar um respiro e pra gente também cara porque assim o que eu tô falando eu vivo do meu trabalho eu vivo do que eu produzo sabe então seria muito bom se acontecesse mas infelizmente não estou sabendo mais de nada enquanto isso chegou a minha vida eu vou fazer o que por favor né além do das músicas novas do Dona Summer tem mais algum projeto novo que você possa contar ou não já tem muita coisa né mas vai que tem mais algum tem um projeto de vida que é sobreviver com a minha saúde mental dentro de casa é esse meu projeto agora não é sério eu ainda tenho algumas músicas pra lançar mas eu vou eu vou eu vou tentar não ficar tão ansiosa a verdade é essa depois que eu lancei eu vi ali sua lei depois que eu lancei nossa lei eu falei já tinha data da outra mas aí eu vou já fala pra equipe ela fala olha deixa eu respirar um pouco entender né porque na verdade a minha ansiedade com o lançamento desse trabalho é também a possibilidade de eu conseguir cara me virar sozinha depois que isso tudo acabar sabe porque já tem um tempo que eu tava afim desse movimento assim de fazer escolhas pra minha vida não ir por onde é a vida me leva eu realmente a querer acreditar que eu tô tendo controle assim das coisas embora a gente não tenha controle de absolutamente nada ao mesmo tempo mas eu quero direcionar eu quero eu quero eu quero ter a minha liberdade financeira assim sabe e eu acho que eu posso ter isso com a música também é não ficar dependendo de de produtoras de emissoras de televisão de sabe a música me traz muito mais liberdade e é só isso que eu tô em busca no momento vai virar um CD cheio ou não 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 CD cheio não CD cheio não um EP entendi um EP é legal bacana bom sobre a quarentena nós já falamos aqui em alguns momentos é só se der tá aqui quem manda é você deixando muito claro rola uma palinha de alguma das músicas novas qual que você quer você que manda eu você que manda ah vamos deixar o pessoal se manifestar aí vamos ver que música que eles querem a gente vê aí que música eu acho que você devia cantar nova que é a nossa lei nossa tem muita coisa aqui inclusive manda um beijo pras meninas do Vitral Bar que elas são muito suas fãs beijo meninas do Vitral Bar Vitral Bar é de São Paulo você tá falando de São Paulo? é de São Paulo eu sou de São Paulo você tá em São Paulo também não tá? eu tô você pensa em voltar pro Rio ou não? não não? não eu eu gosto muito do Rio mas assim já tem muito tempo que eu me identifiquei com o ritmo de vida de São Paulo assim eu não nego isso pra ninguém eu saí do Rio muito nova né eu saí do Rio nem foi do Rio nasci no município de Paracambi interior então o que eu conheci de cidade e minha construção como pessoa como cidadã acho que foi aqui em São Paulo já fazia 20 anos que eu moro aqui 98 22 anos que eu moro aqui entre idas e vindas de Rio de Janeiro porque é onde tem trabalho eu tô indo botaram aí fogo é fogo você tinha acabado de comprar há 3 meses um apartamento você já mudou largou o apartamento pra ir pra São Paulo sim mas tô pagando ele ainda tô pagando porque não tá nada fácil escolher um fogo é isso? olha tô vendo aí fogo 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 vou cantar fogo e nossa lei pode cantar duas não sei se tem duas deixa eu ver aqui pode cantar quantas você quiser ai que delícia Albert duvido falo o que quiser fogo ar tem os paixão bate o meu coração e pousa se quer o capuné amar até o nosso corpo cansar ver o dia arraiar em nós dois amando intensamente sem deixar sem deixar pra depois com roupa tira roupa sem tabu sem puto quero ouvir Brasil tô louca pra fazer isso a minha cama a gente inflama você me chama pegando fogo 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 no clima quente meu corpo acende você me sentir pegando fogo fogo agora um pouquinho de nossa lei tem tudo aqui muito preparada pra live cantante podia fazer uma live cantando uma live só sua seria bom seria bom né vamos lá ai gente a música nova nossa lei está em todas as plataformas digitais vai lá tá que estreme nela baby eu sei baby eu sei baby eu sei eu quero viver contigo o que não viveu sozinho as pedras no caminho vamos superar ninguém é perfeito muitos bons defeitos flores tem espinhos é a primeira vez que eu tô ouvindo esse BG peraí que eu vou ouvir aqui você percebeu né tem uma voz isolada que é pra eu dobrar a outra sim primeira vez que eu tô fazendo isso tá Rafael você pensa em fazer uma live? com certeza com certeza agora eu tenho um mini repertório e pra vocês verem eu não paro de falar também e gosto de dar show mas dá pra você incluir algumas coisas que você gosta de cantar com o seu com o seu trabalho só ué sem sombra de dúvidas vou me organizar show de boa bom Karen muitíssimo obrigado pela sua generosidade pela sua humildade eu sou muito fã de verdade há muito tempo sou descaradamente fã tô amando seu trabalho solo de verdade sei as músicas eu fiz até um cover de fogo recentemente te mandei e tudo mais ficou lindo é muito 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 incrível ver esse som novo seu e você continuando aí eu fiquei mal feliz quando eu vi que você ia lançar o primeiro single solo falei pô meu finalmente né demorou pra cair a ficha que era pra ter lançado então parabéns por tudo e gratidão de coração por ter aceito participar aqui ah obrigada a você pelo convite eu fiquei muito feliz uma oportunidade porque às vezes assim eu fico com uma preguicinha de fazer live e aí é uma oportunidade da gente estar falando sobre várias coisas com uma pessoa bacana eu também acompanho o seu trabalho assim eu vejo o seu o som lá que você fez de fogo o Edu que é meu assessor te conhece parece que vocês fizeram a mesma faculdade o Eduardo não eu conheço ele visto já muitos anos o Eduardo Mate né é há muitos muitos anos atrás eu conheço ele faz muito tempo veja Edu entendi não é amigão foi amigo amigo mesmo sei sei ih gente tô falando sério ah que louco já é amigo amigo você é literalmente doida é uma das coisas que eu mais admiro em você é sua doidice isso é muito bom eu sou ah mano be real né caramba essa oportunidade que a gente tem de ser de verdade graças a Deus graças a Deus obrigada tô suando tem duas luzes aqui em cima de mim o calor que dá né cada luz tô investindo numa live inclusive é um material novo que você recebeu não é que você fez foi dá tudo pra foto você viu esqueci de te marcar lá no negócio mas eu fiz um videozinho um storyzinho pra falar da da nossa live obrigada eu vi eu vi agradeço até uma próxima e tô aqui acompanhando ansioso faça lá tenta fazer uma live sua aí pra gente poder ver esse som novo aproveitar essa quarentena que é o que dá pra fazer mesmo não dá pra fazer de outra forma não perde a oportunidade de fazer isso não que a galera tá curtindo demorou? tá bom meu amor obrigado obrigado a todo o seu público ao meu meus fãs que tem me dado uma puta de uma força nesse momento ai que troca incrível é o que tá é o que tá me mantendo firme sabe eu não sei se tá acontecendo isso com você também acho que com todo mundo enfim tô aqui fazendo esse projeto pra ter essa troca mesmo com certeza vai passar vai sim muito obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora e é isso beijo Karen sucesso todo mundo pra você amém pra você também tchau beijo tchau beijo